E aí pessoal, bem-vindos! Este é o canal do professor Giovanni Soldera e hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês em relação ao ataque no vôlei de praia. Roda a vinheta! E aí galera! Beleza, 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 beleza! O canal crescendo a cada dia graças a sua participação que tem sido de extrema importância para nós no canal do professor Giovanni Soldera. Olha só, hoje eu vou tirar a dúvida que pode ser de muitas pessoas em relação ao ataque no vôlei de praia. O nosso amigo aqui, o psicólogo Anderson Carvalho, nos perguntou qual o tipo de ataque que é permitido no vôlei de praia. É claro que nós sabemos que existe o tradicional ataque. Nós fazemos na cortada, mas na nomenclatura das regras do vôlei de praia, muita gente confunde essa questão de ataque. Ataque é qualquer terceira bola ou mesmo segunda bola que você passa para o lado adversário. Isso configura um ataque. O que você pode fazer? Olha, nessa terceira bola você pode atacar. Vamos supor, ele perguntou se a bola colar muito perto da rede. Claro que o atleta não pode dar aquela colocada da quadra que configura uma carregada e tal. Então ele pode dar um tapa para essa bola cobrir o bloqueio. Ele pode fazer o croque. Mas não abra o polegar, porque se ele mudar a trajetória da bola com o polegar, configura uma falta de ataque. Então ele tem que fazer o croque com o dedo aqui colado. E a terceira opção é os dedos unidos. Bater com a ponta dos dedos. Ele não pode empurrar a bola, porque aí vai configurar uma condução ou uma falta de ataque. Então são essas situações, ataque normal, ele pode passar no croque, pode passar com a ponta dos dedos e ele também pode passar de toque. E aí eu vou explicar que foi a segunda pergunta que ele fez. A segunda pergunta ele fez sobre a recepção. Eu posso receber o saque de toque? Não, eu não posso receber o saque de toque, eu tenho que recebê-lo de manchete, eu posso fazer a manchete para o alto ou eu posso espalmar a bola com as mãos unidas. Tá certo? Também pode pegar a bola com o croque, com uma das mãos, a bola bater na cabeça. O que não pode é receber essa bola de toque ou conduzi-la. Tá certo? E a terceira pergunta que ele fez foi, em relação ao toque, pode-se passar a bola de toque para o outro lado? Pode, desde que você não mude a trajetória da bola. Se a bola está, se o passe do seu bombeiro está vindo em diagonal, você tem que manter a diagonal, né? E os ombros também têm que estar perpendiculares. Então, não pode ter essa questão do ombro mudar a trajetória da bola. A bola está vindo aqui e você empurra a bola para lá ou você muda a bola para cá, não. Você mantém a trajetória da bola. O passe bem aqui, você de costas, você passa a bola de toque e mantém a trajetória dela. E aí é uma bola de julgamento do árbitro. E não adianta o atleta questionar que só ele tem condições de julgar essa bola. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 É o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você está visitando o canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever Clicando no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto